Pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês a dica de montar lembrancinhas de aniversário do tema pônei. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esses pirulitinhos lindos aqui para dar de lembrancinha nas festas. Nós iremos utilizar palito de churrasco, fitilho, saquinhos de chup-chup e, claro, o marshmallow. E para finalizar, vamos colocar umas etiquetinhas por cima. Então vamos lá, pessoal. Para iniciar, eu tenho aqui um copinho com água. Você umedece assim o palitinho no copo com água e isso vai evitar que ele grude na hora de você passar aqui no palito. Eu vou estar colocando três. E agora o saquinho. Você arruma. Você encaixa no saquinho. Aí você pode passar, tá? Você vai estar ultrapassando assim, furando. Aqui nós vamos colocar o fitilho. Essa sobra aqui dos saquinhos você põe. E agora nós vamos colocar o adesivinho aqui por cima. Aí você centraliza, coloca aqui. E cola o outro do outro lado. E ele vai ficar assim. Super lindinho. Eu já fiz alguns outros aqui. Olha só, uma dica super bacana de lembrancinha. Para a sua festa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto